Final de semana reúne a galera sem cap, sem placa Tô de meioto, bonde puxando de 150 Enrola o cab, encosta quem gosta No final de tarde começa o combate As traveiras monstras já é o destaque Só grau de lado, só suicida Grau é arte, rata faz parte Tu tá ciente que os menino é bom Com a rapaziada ninguém se mete Grau de 300, de 150, 125 até de mobilete E o menorzinho no grauzão de bike Tu tá ligado que é embaçado com as pernas cruzadas Raspa a garupa, vem enrolado, desce no vado O Zé Covinho tenta entender E os moleque já manda o papo Puxou, cortou e raspou Anota que esse é o recado Tá ligado? Tá ligado? Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a meiotas sobe E os moleque, é osas cortes 26 da norte, é grau e corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a XR sobe Acaba enrolado, é grau e corte Grau do capão, é grau e corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a fanzinha sobe XR 13, é grau e corte 13 da Oeste, é grau e corte Família do grau, é grau e corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a motinha sobe Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a motinha sobe Final de semana reúne a galera Sem cap sem placa, to de meioto Bom de puxar no de 150 Enrola o cabe, encosta quem gosta No final de tarde começa o combate As naveira monstras já é o destaque Tagó de lado, só suicida Grau é arco, alta faz parte Tu tá ciente que os menino é bom Com a rapaziada ninguém se mete Gló de 300, de 150, 125 até de mobilete E os galorzinhos no brazão de bike Tu tá ligado que é embaçado Com as pernas cruzadas, raspa a garupa Vem enrolado, desce no vaga Os é povinho tentar entender E os moleque já manda ao mar Puxou, cortou e raspou Anota que esse é o recado Tá ligado? Tá ligado? Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a meiota sobe E os moleque, é os ascorte 26 da norte, é grave, corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a XR sobe Cabe enrolado, é grave, corte Grau do capão, é grave, corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a fanzinha sobe Diz que no 13, é grave, corte 13 da oeste, é grave, corte Família do grau, é grave, corte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a motinha sobe Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito que a motinha sobe E aí DJ Roos É a visão dos maloqueiros Papo reto Aê, fala tu Cassiano É o DJ Roos no toque Tá ligado Fudeu Tamo em cima de uma meia Tá bem louca, bem louca Tamo passando o rodo em todas as cachorras Ela provou o veneno desse vida louca Avisa quem tá aos meninos que é dono da boca Avisa quem tá aos meninos que é dono da boca E de dia nós trabalha muito, de noite nós gasta, nós gasta Já tamo frequentando e sampa as melhores baladas Vinte e quatro por quarenta e oito a lojinha estrala E o que? Vai não ficar de função porque se não arrasta Vai não ficar de função porque se não arrasta Tomna em cima de uma meia Tá bem louca, DJ Roos Ele vai passar o rodo em todas as cachorras Ela provou o veneno desse vida louca Avisa quem tá, os meninos que é dono da boca Avisa quem tá, os meninos que é dono da boca MC Goudan, MC Cassiano É, Goudan, é o DJ Russo doce Tá ligado? Fudeu! Tão em cima de uma meiota, bem louca, bem louca Eu vou passar o rodo em todas as cachorras